A CIDADE NO BRASIL 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 Não, tia, Deus não é assim Comigo foi E agora eu tô com esse furacão dentro do meu peito Eu tenho que encontrar eles Falar com eles Entender eles Porque foi tudo que sobrou na minha vida E o Otávio nem quis falar comigo Cadê a lenda da tua mãe? Cabelo tingido, tem certeza? Ela foi bem firme nisso Pelo jeito da moça Ela sabe a cor de cada pelinho do cara Ah, e tingido de que cor? Isso ela não falou E você não perguntou, Anta? Se for começar a ofender Eu já tô indo embora Me complica, mãe Te falei? Que ela tem um gênio difícil Nas fotos ele tá castanho Pode ter clareado Como pode ter escurecido Afinal é pra se disfarçar Ele não fugiu? Ah, mas pelo menos a senhora Sabe que ele tá vivo e inteiro Jogando vôlei Se ele não deu no pé Depois que tropeçou na talzinha Homem sozinho é mais fácil Colocar o pé na estrada Lembrei Acho que ela falou mais alguma coisa E ele tava casado Ele te disse isso? Não, mas tava com uma baita aliança Na mão esquerda Eu até estranhei Comigo era tão moderno Tão contra casamento Casado? Gente, que maravilha Eu pensava nele o tempo todo sozinho Que bom que ele encontrou alguém Pra dividir a vida Stella Será que você é avó? E não adianta dizer Que não tem idade, hein? Quer saber? Eu fico até feliz Se ele tiver um montão de filhos E que ele fique num lugar só Pra cuidar deles E eu tô tão feliz Que eu vou deixar você Até levar esse biscoitinho Que você roubou aí Que biscoito? Esse pacotinho Que você botou aí na sua bolsa A gente vai encontrar o Marco, não vai? E esse vai gostar de mim, né? Mãe Não é melhor você ficar com a tia? Eu falei com ela Mas ela não quis de jeito nenhum Ai, a Stella tá arrasada Eu vou ligar Eu vou ligar aqui pra mim Eu vou ligar aqui pra mim Eu vou ligar aqui pra mim